Sou Marciano Closter, presidente do Rotary Club Guarapuava 2021-2022. Estamos com um objetivo bastante grande de fomentar, valorizar mais o nosso grupo de rotarianos, a nossa comunidade, fazendo vários projetos para que melhore a nossa comunidade como um todo, de forma mais abrangente, precisamos ser melhores como pessoas e, assim, consequentemente, melhoramos a vida de todos ao nosso redor. Dentre os projetos que temos para este ano, podemos destacar a cumprir algumas metas dispostas e postas por nosso governador, Sérgio Bacejo, e também nos integrarmos entre os clubes de Rotary da cidade, de Guarapuava, sejam eles Interact, Rotaract, Rotary Club Guarapuava-Lagoa, Rotary Club Guaracá, AASR. Nós precisamos nos unir mais com um objetivo maior, dentro do nosso plano piloto para Guarapuava, nos nossos projetos. Também temos objetivo na questão ambiental, que é a nova área de enfoque do Rotary, como desenvolver algumas parcerias, alguns projetos ambientais propriamente ditos, e estamos nesses pensamentos para poder formalizar e melhorar a nossa comunidade. Para conseguirmos cumprir todas essas propostas e metas que nós temos para este ano rotário, que se iniciou agora no 1º de julho, eu quero contar com todos os nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares, comunidade em geral, para nos apoiar com esse novo lema rotário para 2021, 2022, servir para transformar vidas. Esse é o nosso objetivo.